É duro E já começa a apanhar Cresce neguinho e me abraça Cresce e me ensina a cantar E de tanta desgraça Mas mundo te posso ensinar Mas mundo te posso ensinar Capoeira Posso ensinar Ziquezira Posso tirar Valentia Posso emprestar Uma liberdade Só posso esperar Brigadeira O paneguinho na estrada Roupa pra lá Roupa pra cá Vixe que coisa mais linda O paneguinho Começando a andar O paneguinho na estrada Roupa pra lá Roupa pra cá Vixe que coisa mais linda O paneguinho Começando a andar Começando a andar Começando a andar E já começa a apanhar Cresce neguinho e me abraça Cresce e me ensina a cantar E de tanta desgraça Mas mundo te posso ensinar Mas mundo te posso ensinar Capoeira Posso ensinar Ziquezira Posso tirar Valentia Posso me gostar Uma liberdade Ziquezira Por favor Amor Bas o Amor Bas o Du 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 Du